Olá, meu nome é Rimas Luton e hoje vou mostrar-vos a snitch dourada. Esta snitch foi mal crescida nos meus anos. Como podem ver, a snitch é uma bola com asas. É várias vezes referida ao longo da história, pois tem como função ser apanhada pelo cúcar. Esta snitch é feita de plástico e estas asas são um tipo de papel muito resistente. A snitch é da Univis e é um produto licenciado a Warner Ross. A snitch é um elemento fundamental do Quidditch e eu adoro-a, porque para mim é um dos objetos mais curiosos que há no mundo da feitiçaria. Esta snitch é a primeira snitch que o Harry apanhou no seu primeiro jogo em Hogwarts, porque veio juntamente com o meu patro de Quidditch do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sei também que muitos de vocês a apreciam, por isto decidi fazer este vídeo. Espero que gostem do vídeo e de toda a dedicação que transmiti nele. Tenha um gosto no vídeo. Obrigada. Tchau.